Olá, Vale! Voltamos com mais uma edição do nosso Monte Castelo Esportes. Dessa vez, destacando o 17º Encontro de Escolinhas de Futebol de Campo, lá na cidade de Itagarambi. Hoje, quinta-feira, já estamos nas fases de quartas de final. Na categoria sub-13, já tivemos pela manhã a seguinte rodada. O Ateneu venceu por quatro tentos a um o time da bola no pé. Isso às oito horas da manhã. Já às nove, foi a vez do ideal superar a Associação Atlética Jaíba, vencendo por dois tentos a um. Os dois jogos de fundo tiveram os seguintes resultados. Santa Cruz superou o Nasa dois tentos a um às dez. E às onze horas, a Associação Desportiva de Pedras de Maria da Cruz superou a equipe do Gol Solidário lá de Montalvânia por dois tentos a zero e garantiu a sequência dentro da competição. Os jogos de agora à tarde são os seguintes. Na categoria sub-13, a bola rola para Educando versus Santa Cruz. Isso às quatorze horas. A bola já está começando a rolar lá agora. O confronto que envolve a agremiação aqui de Januária do Santa Cruz. A segunda partida será às quinze, quando a Associação Atlética Jaíba pega o Nasa, o visitante, contra o time da casa. Isso às quinze horas. Às dezesseis é a vez do Montreal enfrentar o América. E a partir das dezessete horas, o confronto é entre Ateneu e União Soccer. Fechando aí tudo o que há na categoria sub-15, decidindo tudo hoje. Na sub-17, a bola também rola nesta quarta-feira. Os jogos são os seguintes. Primeiro, às dezoito horas, o Educando Esporte enfrenta a agremiação de Jaíba, a sociedade esportiva lá da comunidade de Jaíba. Às dezenove horas, é a vez da agremiação, Associação Atlética Jaíba contra o Atlético de Ubaí. Isso às dezenove horas. Às vinte horas, será o confronto entre Nasa e Ideal. Nasa e Ideal às vinte. E fechando a rodada de hoje, sub-17, o confronto é entre as agremiações do Camisa 10 e o Gol Olímpico. Isso às vinte e uma horas. São os jogos que ainda vão rolar hoje, pela décima sétimo encontro de escolas de futebol de campo, lá na cidade de Pedras de Marieta Cruz. Vale dizer que, dentre os tios que estão atuando aí para a arbitragem, está um januarense capitaneado pelo Pedro Júlio. São as novidades, os detalhes do que está rolando lá na cidade de Itacarabí. É o Gasparino Matos, aqui da redação da Web TV Correio do Vale do São Francisco, para o Monte Castelo Esportes. Fique com Deus! Fique com Deus! Obrigado.